Que é boa nada, mulher! Eu atalho sua dor, Fransquinha. Faço um truque bem legal, bem bonito, pra todo mundo aplaudir e que não me machuque. Não vai deixar comigo, não vou deixar esse negócio de machucar os outros. Dá sensão, Fransquinha. Vamos lá, faz todo mundo aplaudir mesmo. Senhoras e senhores, é o meu pai da força! Calma, segura os aplausos para vocês que acharam interessante com um, com dois, com três. Pois agora parei com quatro claves de malabarismo. One, two, three, four. Você jogou no meu olho, né? Sim, eu tenho. Qual o passo? Oh my God! Oh my God, pra quem não sabe, é a minha não-senhora. Só que é isso aí, tá ligado? Eu ensaiei muito para essa queda. Eu já falei que tá ligado, eu ensaiei anos para essa queda. É muito difícil sair com esse tempo. Senhoras e senhores, chegam os momentos muito difíceis. Onde eu, o malabarista de ontem, terei que recuperar aquele malabarista do chão, sem deixar nenhum malabarista aí, e sem parar o jogo de malabarismo de minhas mãos, e jogar com umas quatro ao mesmo tempo. Sem me agachar. Se eu conseguir, sem fazer isso, ó. Calma, calma, calma. Se eu conseguir fazer esse efeito de jogar quatro sem me agachar, eu quero ouvir um forte aplauso. Ah, pode deixar comigo, eu tô preparada, minha dica. Ó, mas eu não consegui, não precisa, não, tá? É um, é dois, é um, é dois, é três e... Muito obrigado. Muito obrigado. E é mais assim que eu chamo o próximo número. O próximo número de... Senhoras e senhores, ó. Hoje estaremos fazendo uma estreia. Estaremos fazendo com cinco claves, senhoras e senhores. Cinco claves, passa pra cá. Isso vai ser uma estreia. Isso é duro mesmo. Vou apagar a sua praxeira, tá muito duro. Palitinho. Ah, caiu aí, né? Nossa, isso aí tá dando palitinho mesmo. Tudo é duro. Pera aí, Francisquinha, deixa eu explicar. Eu treinei dez anos com cinco claves, mas o difícil é segurar três numa mão, ó. Porque cabe duas claves numa mão, duas claves, ó, duas nessa aqui, ó. E duas nessa aqui também, ó. Tá vendo? Não cabe três, é muita coisa. Não, mas tem que dar um jeito, o povo tá todo aqui, nós aparecemos na televisão, por... Nas televisões, que apareceu na televisão desse moço e outra moça. Ó, vai pra trás. Tive uma ideia. Tá bom aí, tá bom, você nunca treinou de longe, só jogar aqui que eu recupero na pinça. Isso, agora vai. Agora vai. Não, não, pera aí, Francisquinha, eu tô com um pouquinho de nervoso. Tá com cagadeira? Não, mas eu tô falando isso. Na minha cidade, uma hora dessa, eu tava com duas blusas. É, por isso que você caiu essa roupa. Eu trouxe figurino Ué, trouxe figurino de... Tô nervoso. Tô nervoso, Francisquinha. É a primeira vez aqui. Primeira vez aqui, a mãe vai ser a primeira vez lá no Pio, que fala que é mais quente que a gente. Não tá nervoso, não, tá calmo, vai dar pra você. Tô calmo, porque agora tinha uma ideia. Senhoras e senhores, para mim conseguir... Jogar cinco claves para cima, sem deixar nenhum cair no chão. Eu vou precisar da ajuda de todos vocês. Ixi, gente, agora não consegue o clave, não consegue ajudar. É, muito simples, é só mandar boas vibrações. Se você não mandar boas vibrações, eu conseguirei. Ó, mas se você tiver vencido aí, faz meia vibração, assim, ó. Porque às vezes o cara não faz assim porque tá vencido, é que é um paqueiro, né? Isso, isso tá bonito, levante seus braços. Glória, Senhor, amestruia. Passa pra cá. Não, não é porque tem a Bíblia ali do tamanho do pessoal que não tem milpia, não consegue ganhar pequenininha. Não, mas aqui é o circo, o SESC também conseguiu. Ah, tá igual o dia de sábado lá da minha igreja? Não, mas aqui é o circo, tá igual o dia de domingo lá do meu circo. Ai, entendi. Ó, boas vibrações, toda religião, vale, que não tiver religião, vale também, só pra mandar boas vibrações. Não, ele vai dar um rolê ali, ele vai estacionar o carro, já ele volta. Ó, peraí, peraí, ah, eu achou o braço. Muito obrigado quem mandou boas vibrações, foi raio, compadre o pessoal aqui que não mandou, ó, o braço cruzado assim, ó. É, peraí, mas eu tô sentindo boas vibrações da maioria de vocês, e eu estou confiante, Fransquinha. Eu também tô confiante, dito assim, ó, atenção. Então agora, na contagem de três, de todo mundo, com a Fransquinha, eu irei jogar cinco claras. E ela? Uh, uh, muito legal. Caraca, de cachês inteiro, só uma pessoa, não, 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 é um alfabético, o resto não sabe. É que as molecadinhas, ficou um ano sem escola, Fransquinha, e daí, fez só a geração YouTube, entendeu? Tem que dar um tutorial, tem que dar um tutorial, ó, pessoal, sinceramente, dez anos da minha vida eu levei pra treinar esse negócio, porque vocês vão contar até três, vamos ensinar. Então agora, geração YouTube, vamos dar um tutorial de contar até três, é muito simples. Presta atenção. Quando a gente fala todo mundo, todo mundo são vocês que estão sentados aí, vocês estão de pé, são todo mundo. Vocês tão aí do fundão, são todo mundo vocês, não se estua, tá? Gente, é todo mundo, é todo mundo. Como a Fransquinha, que é ela. Ah, eu sou a Fransquinha. E na conta de três que é muito fácil, ela vai fazer a cinco dedos, todo mundo vai contar. Uh, uh. Não, mas a cinco dedos que o mundo vai contar é. U, uh. E a cinco dedos que o mundo vai contar é. Três. Esse aqui é o um. Esquecendo. As crianças esquecem rápido hoje em dia, né? Fui recapitular, um já esqueceu. Não, mas ela vai fazer o um, o dois e o três, e daí eu vou jogar. Bora lá, que andar se eu, mas tudo. Mas eu, atenção senhoras e senhores, todo mundo comigo e é... Se bem-vindo amigo. Brasquinha, chegamos no momento mais difícil desse mundo Chegamos no momento muito importante desta presença Chegamos no momento intenso desses detalhes Sim, senhores e senhores, fiquem em seus lugares Hoje chegamos em um momento em que todos vocês serão Senhor! Brasquinha, pelo amor de Deus, não pode ser mais do errado Não, não foi errado Na primeira fileira tem que ficar com medo mesmo Não, Brasquinha, não A gente precisa de voluntários corajosos na plateia Ixi, a gente vai precisar de uma pessoa para ajudar a gente A Brasquinha vai escolher, vai escolher que tem que ser uma pessoa corajosa Primeiro também só tem que estar demais Porque a gente não vive ainda É, está no finalzinho, mas ainda está Vem, vamos fazer Vem, vamos fazer Vem, tá de novo Vem, vamos fazer Vem, vamos fazer Vem, vamos fazer Vem, vamos fazer Desculpa para os meninos que eu ia até escolher eu pensei que eu ia escolher um menino, mas aí eu fiquei olhando pra ela e fiquei pensando rapaz, no momento agora é o momento das mulheres, papai, pra vocês, meu amor então, uma salva de aplausos pra essa maravilhosa aqui vai, 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 vai Alice, chama Alice, Alice, ela chama Alice, Alice, Alice é o seguinte, Alice, Alice, você trouxe mar, você trouxe tudo, mas você esqueceu da roupa de circo, Alice quando eu te falei pra você, a roupa de circo, Alice, você não falou, ela não sabia que ia apresentar no circo hoje ó, Alice, o que que acontece, que tá assim, tipo, ai, vou assistir uma apresentação de circo na praça não, não, você tá no nosso picadeiro, então, vai estar aqui no circo, vai ter uma roupa elegante de circo e pensando nisso, Francesquinha, dará uma roupa elegante de circo para Alice com o clima, com o amor você vai ficar uma garcona ainda mais, porque você, chai, vai botando seus bracinhos aqui essa roupa era uma roupa do Sidney Magal as seus mais sabem, olha, você fica muito grata em si peraí, segura aqui, Francesquinha, tá faltando, tá faltando uma cori, ó aí, fica para a gente, olha pra frente, vai dar tudo certo olha pra frente, isso mesmo, Alice, sofreu porque o que acontecerá com você agora, Alice, é o seguinte a palhaça Francesquinha e eu, iremos julgar malabarismo em alta velocidade, na frente, atrás de você ó, e você tem que fazer exatamente o que você fez agora nada, nada, parada, parada, com a mão do lado aqui isso, parada, não é assim, não é à toa que a roupa é vermelha não vai acontecer nada com você não, viu ó, e não bota a mãozinha assim, tá frisca, pá, pega no dedo isso, tá nervoso, fica, relaxa tá que seme toda, tá aqui é um, é dois, é três e, peraí, 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 peraí se der certo, se eles batem o pau, pelo amor de Deus tô nervosa vamos lá, Fasquinha ó, mas se não der certo, não precisa vamos lá vamos só se prepare é um é dois é três e... ai, Fasquinha, peraí, peraí o que foi? rapaz eu tô com preguiça preguiça pelo amor de Deus, Fasquinha bora, bora, bora é um é três e foi segura que a princesa se termina na quarta agora é essa palma, faz palma pra menina agora, irmãs, obrigada, viu muito agradecida, pode voltar lá pra seu lugar obrigada antes nós pegava um fumante, ficava um cigarro aceso assim, ó a gente agora compra um cigarro, assim, esqueceu? ó, senhoras e senhores tá com um número difícil um número incrível um número que desafiará a vida de uma palhaça baixinha ó eu tenho um metro e cinquenta uma palhaça médio forte senhoras e senhores